Coloca Aline Pacheco pra mim ali fazendo favor. Bom dia Aline Pacheco, olha só essa história, motoristas foram vítimas de um arrastão, né Aline? Conta pra gente. Aqui no viaduto, ó, arrastão agora, ó. Oi Peruca, bom dia. O ônibus tava seguindo, né, de queimados em direção a Barra da Tijuca e aí no meio do caminho percebeu esse arrastão. Os motoristas ficaram no meio do caminho, teve troca de tiros, a situação foi bem complicada. O que que aconteceu? Uma das pessoas abriu a porta do carro e saiu correndo. E aí já na altura da Mangueira, isso aí na zona sul do Rio, as pessoas começaram a correr pra todos os lados, abandonando mesmo os carros. A polícia foi ao local, mas não encontrou nenhum criminoso. Só o pânico e o medo que deixa a gente vivendo dias e noites, assim, de desespero, né Peruca? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.